Roda, 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 roda A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade O neném faz o em, em, em O neném faz o em, em, em Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A buzina faz bi, 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 bi A buzina faz bi, 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 pela cidade Roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda Roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda, pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os passageiros sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade O neném faz o uen, uen, uen Uen, 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 uen O neném faz o uen, uen, uen Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A buzina faz A buzina faz Pela cidade Pela cidade Pela cidade Hoda, 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 hoda